Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá combatentes, nesse episódio nós vamos falar sobre o acordo firmado entre a Embraer e a Força Aérea Brasileira, quanto as quantidades de KC-390 que serão encomendados pela FAB junto à Embraer. A Embraer chegou a um acordo com a Força Aérea em relação à discussão contratual de encomendos aeronaves multimissão KC-390. Assim, o número total de aeronaves que serão adquiridas pela FAB será reduzido de 28 unidades para 22 unidades, com entregas previstas para até 2034. A nova cadência de produção se adeca às condições orçamentárias da FAB, ao mesmo tempo que permite a Embraer o melhor planejamento de longo prazo junto aos seus fornecedores. Com esse acordo, a Embraer reforça seu papel de parceria estratégica da FAB no desenvolvimento e implementação de soluções e produtos tecnológicos de alto valor agregado. Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros. Dois países membros da OTAN já adquiriram o cargueiro KC-390. Entre eles está Portugal e Hungria. Como o comunicado conjunto disse, a FAB reduziu apenas 6 unidades do inicialmente planejado, de 28 unidades, ficando com 21 unidades em vez de 18 unidades, como foi ventilado. Em compensação, eles alongaram mais o prazo de entrega das aeronaves, com isso a Força Aérea consegue, nesse período maior, um fôlego orçamentário para cumprir com compromissos. Se vocês assistiram até aqui, meu muito obrigado, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí